Ah tá, Torneio do Outro Mundo e do Céu com o número 16. Aí no final tem que usar o ataque de suicídio. Ok, temos alguns oponentes bem complicados, vou jogar na furtiva. Ok, vamos lá, Kiabi. Demando que eu não tenho o hábito de jogar com o número 16, mas ele pode ser um bom personagem. A do Black tá errado aqui. Tudo certo. Uh, 16 versus Jiren. Hum. Tem que tomar cuidado, Jiren é um oponente perigoso. Jiren tem resistência aumentada, então nem adianta eu tentar ir bater nele. Chegou o momento de lutar. Faço Sônico! Agora divirta-se, Báris. Caramba! Você vai morrer! Isso foi muito feio. Bom, não é esperto. Que raça mais estranha! Podem aumentar a sua força sem necessidade de se transformar. É essa do Black e do Butter. Logo você vai virar top, será? Você vai morrer quando estiver cansado e não pode... Ah! Chegou o exercício. Ah! 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 Chegou o momento de lutar. Braço Sônico! Ah! Esse problema não tem outra solução. A mesma pessoa que faz a do Brawl e do Butter é a mesma pessoa que faz a do 16 também? Agora eu fiquei curioso. Chegou a hora. Você luta bem. Chegou a hora. Garanto que desta vez não vai ser tão fácil. Acho que agora já posso parar com o aquecimento. Fernanda do Barro do Goku com o Goku. Tá legal. E aí, o que é 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 que Não adianta estar correndo não. Muito bem, assim que se faz. O objetivo concluído. Construídos para assassinar a Goku. Goditão. Não adianta estar correndo não. 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 Rapaz, ele é forte. Muito forte. Eu fico esperto aqui. Ele tem tanto medo que nem consegue se mexer. Com Goditão não dá brincar não. Muito bem, batalha final. É aqui que eu tenho que explodir, né? Chegou a hora. Quem luta primeiro. A sede não vai me vencer. Ele está além da sua capacidade. Acho que é hora de exterminar você. Daqui a pouco você vai se arrepender. Chegou o momento de lutar. Então agora vou mostrar tudo o que sou. Ainda bem que o MS colocou todo mundo com quadro barras. Isso me facilita. Está de perto dele que esse céu tem Genkidama. Show. Caramba, ele é viciado no Max Power. Ele tem que jogar na segurança, gente. Sabe se lá o quão de força o MS deu para seguir Genkidama? Você vai morrer quando tiver sua sábio nos oculta Vamos esperar uma brecha Até que ele está muito fraco, é algo que te mata Missão 1 concluída Vamos ao próximo torneio então Devo admitir que perdi um pouco de energia quando está para os brincar Certo, certo, certo